Nã, você mora aqui, meu filho, tem dia que eu não lhe vejo. Beijo, eu te amo. Rodrigo. Rodrigo. Não é razão da minha vida, meu netinho. E o Willian? Te amo. Não esqueceu o Willian, vó. O Willian? Ó o Willian que tá tão distante, meu amor. Venha ver a vó, querido, pra me lhe dar um abracinho. E coçar a sua cabeça, beijo. Dá bem, Carlinhos. Se eu lhe perguntar o Rubi Neto, o senhor não lembra? Tem o quê? O Rubi Neto. Isso, Neto. A senhora sabe? Dizer pelos nomes? Os nomes eu não... Só sei da... Só sei do da Silvana, vai lá. Vou diga só os nomes, vai. Bruna. Bruna. Vê, Bruna. Você é uma neta... Bisneto, vó. Abruna. Você é minha bisneta que eu amo. Desde pequenininha que me ajudava a rezar. Espero que não tenha mudado. Beijo. O Felipinho, eu lhe vi, querido. Rapaz, tá bom de se lembrar de mim, hein? Beijo. O que mais, vó? Carine. Carine, da Silvana. Há duas, como é? Carine e Isabel. Carine e Isabel, minha bisneta. Isabel. Isabel, eu acho que vocês são lindas como a mãe. Beijo. Giovana. Tem duas Giovana. Vai lá. E a neném da Carine. Laura. Laura, vai na Laura. Laurinha. A vovó tá morrendo de saudade de você. Vem bem aqui perto e não lhe trazem aqui. Não faça isso com a avó, minha filha. Beijo. Giovana. Pega a bica. Ah, mas vai. Ô, Giovana, você é minha bisneta, minha filha. Deus lhe proteja. Eu te amo. Pronto, vó. Porque senão eu só não ia esquecer dos outros e ia ficar ruim. Mande pra todo mundo, meu bisneto. Beijo pros meus bisnetos que faltaram. Tem o do Luca, tu, Diego? Cauê. 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 Aí tem o do João Paulo. A outra Giovana. A Giovana. Tem que ir mais. Giovana. Giovana. É, por um monte que tá acabando. Falta só a Giovana do João Paulo e o Cauê. Pra não dizer que não falou. João Paulo. Quem é? Giovana do João Paulo. Ai, meu nesto. Eu já falei. Não, mas agora é pra só dizer pra Giovana, filha dele. Ah. Por, Diego. Ai, Giovana, você tá moça, meu amor. Faça um jeitinho de se lembrar que tem uma avó. E quer lhe ver. Não, mas agora é pra você. Não, mas agora é pra você. Não, mas agora é pra você. Não, mas agora é pra você.